De 4 a 8 de novembro acontecerá em Campo Morão a prova SAEB. Por isso nós estamos aqui no Núcleo Regional de Educação, vamos conversar com a Ney Aparecida dos Santos, ela que é coordenadora de polo, vai explicar um pouquinho pra gente o que é essa prova SAEB. Então, o SAEB é uma avaliação do sistema da educação básica, né, que ele acontece, esse ano vai acontecer nesse período de 4 a 8 de novembro aqui no estado do Paraná, e são avaliadas toda a educação básica, pública e algumas privadas. Quem pode participar? Todos os alunos da rede pública ou privada, com aquele número de mais de 10 alunos em cada turma, então são os alunos de segundo ano do ensino fundamental dos anos iniciais, onde as provas são por caráter amostral, depois os alunos do quinto ano do ensino fundamental, alunos do nono ano do ensino fundamental e alunos do terceiro ou quarto ano do ensino médio. O aluno está em casa, acabou de ouvir que vai ter essa prova, ele vai faltar. Qual a importância de não faltar? Nós estamos já fazendo um trabalho de mobilização junto com as escolas, com todos os diretores, porque a presença dos alunos é de suma importância, sim, porque toda a avaliação desse sistema, ele reverte em recursos, em benefícios para os próprios alunos, aqueles que vão dar continuidade aos seus estudos, como aqueles também que vão ingressar ali no processo educativo. Então ela é de suma importância. São em todas as escolas? São em todas as escolas, algumas turmas, não são todas as turmas, algumas turmas daí conforme o número de alunos matriculados.